Segunda, terça, quarta e ladrão não tem dia Gozolândia com nós, vamos atrás das vadia Champanhe, churrasco, boêmia, picanha Bacardia, marula, uísque, maconha Madeireiro tem uma pá, interesseiro nem falo De olho nas minhas armas, meus ouro, meus carros Um diplomata, um arranjo em mil grau Invejoso, quer ter, não consegue passar mal Correntão, os relogião, as bombetas, as bermuda Ligeiro com o zoião, espertão com os trancarrua A minha dá sempre a pampa, com Deus e minha banca Sem zé, sem mané, sem gambé, sem pilantra Salto confirmado, no ômega filmado Série ouro, Mastercard, visa clonado Pra empanjar com as vagabundas sem miséria Dinheiro é pra gastar e volta a troco, essa é ideia Guardo uma merreca pra trincar com advogado O resto é balada, anoitado e som no talo Nós tá no tráfico, então a bebaca É Bahia, Pernambuco, Jet Ski, Iat, Skol Água de Poco, Maconha e Ballantines Audi, Suzuki, Bulov e Portinari Um diretinho pra falar com os irmão do X Celular é mato, tem da Claro, da Viva e da Tim Tim, Tim, brindando com o vinho do Porto Din, Din, 24 por 48 A firma tá milhão de vento em popa Tem droga em um arsenal, entupida até a boca Os poe tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Hilux, Pajero, Cross Fox e Troen Os poe tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Super Teneré, Falcon, Tornado, XT Os poe tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Ti, Subulova, Rolex, Cartier Os poe tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Nesse embalo, vi uma pá de mano e peso morrer Necessidade, quem quer passar necessidade Andar a pé e ver o boyzão desfilando de Audi Nós não tem faculdade, mas tem arma, tem crack Exposição de sobra, pra assaltar, nós tem parque Do bom e do melhor, quem nunca sonhou ter Casa em Guaratuba e na garagem, uma fronte Os irmão vem na TV, então também quer ter Só de rolê, com a Silveira do Dubrê De Marama, Paraná, pro Paraguai, dois palito Caminhonete é a dívida, tio, cê tá bonito Roubado é mais zica, fronteira é sinistra Federal mata e dispensa sem vista Se for seguro é mais fácil passar Depois que chegar, é só ligar e cantar Aí você que escolhe a maneira de negociar Teres arma, droga ou dinheiro, xirá Uma cota, dinheiro e maconha na fita Tem que mandar um fumo lá pra Santa Catarina Um malucão, vende na praia, os boys fumam pra caralho Não tem de dois, nem de cinco, é só galo Maconheiro é mato, dinheiro é mato Lá, pra aqueles lá do mato é mais caro Tem que pagar o corre de mil dos molecos Bate estrada na pista, ligeiro pros verme Final de ano, é mais zica ainda Operação Papai Noel, embaça nas rodovias A pista tá molhada, mas os louco arrisca Vários passam o Natal, bem longe da família Tempo azul, quatro porta, dois mano, um enquadro A droga na caruda, no porta-mala do carro A droga prendida, quadrilha rodou Só laranja, danada, a carreta passou Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Hilux, Pajero, Cross Fox, Troen Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Super Teneré, Falcon, Tornado, XT Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Tiço, Pulova, Rolex, Cartier Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Nesse embalo, vi uma pá de mano e preso ou morrer Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Hilux, Pajero, Cross Fox, Troen Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Super Teneré, Falcon, Tornado, XT Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Tiço, Pulova, Rolex, Cartier Os boy tem, nós quer ter, quer não, nós vai ter Nesse embalo, vi uma pá de mano e preso ou morrer Tornado, 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 T